Os moradores de Blumenau estão enfrentando problemas recorrentes de falta de água. Moisés Stucker está de volta com a gente. Problemão, hein, Moisés? Ainda mais com a previsão que a Camila trouxe agora há pouco. A maior temperatura do estado hoje pode chegar a 37 graus, né? E uma das regiões mais afetadas por aí, região norte de Blumenau, é isso? Verdade, viu, Marta? Estamos aqui justamente na estação de tratamento 1 da cidade de Blumenau, que abrange toda a região central, até porque foram registrados já pelo 115, que é o telefone que a população liga para o Samai, cerca de 800 vazamentos de água. Estou aqui junto com o diretor-presidente do Samai aqui de Blumenau, André Espezim, que vai falar para a população quais medidas estão sendo tomadas, presidente, até para minimizar esse impacto da falta de água aqui de Blumenau, até algumas medidas como instalação de caixas d'água em locais altos. O que está acontecendo aqui na cidade para resolver esse problema? Bom dia. Bom dia, Moisés, bom dia aos catarinenses. Realmente, no final do ano, no mês de dezembro e janeiro, o consumo de água é muito grande na cidade e nós estamos trabalhando no processo de adução de água, ou seja, desde a captação ao processo de potabilidade e distribuição de água na nossa cidade. Estamos atuando de forma macro e forma micro no nosso município, vamos dizer assim. O micro, nós entendemos que ampliar a reservação em algumas áreas de ponta na cidade, como a gente chama, em morros na cidade, é importante para resolver questões pontuais daquela comunidade, como foi a comunidade da Veira Grande, na região da Figueira. Nós instalamos o reservatório coletivo, que a gente chama de 40 mil litros de água, 2 de 20 mil, então isso vai diminuir a falta de água, ou seja, vai ampliar a reservação para essa comunidade e também, na forma macro, os investimentos que o Samae tem feito, é como estamos fazendo agora aqui na ETA 1, na Estação Tratamento 1 da nossa cidade, que além de alimentar, de abastecer o centro da cidade, a região periférica ao centro, também contribui com a região norte da nossa cidade, então ampliando a reservação na região norte da nossa cidade, que é uma região também com alto consumo, principalmente no final do ano, e que a gente vai poder minimizar, assim, esse problema. Em números, nós estaremos produzindo 1 milhão e meio de litros de água por dia a mais, isso equivale a 45 milhões de litros de água por mês na nossa cidade, então ampliando e dando, assim, a maior reservação e distribuição de água na nossa cidade. Bom, e além dessas ações, quais são os planejamentos para frente, para o futuro? Algumas outras ações de manutenção e ampliação nas outras estações aqui em Blumenau também, secretário? Isso, então, Moisés, como falasse, na questão da manutenção de 850 registros de vazamento de água, nós estamos triplicando a quantidade de pessoas envolvidas nesse serviço aqui no Samae de Blumenau, para em 90 dias, quem sabe, equacionar todos esses chamados, então, aí, dando, ampliando mais ainda a reservação e o fornecimento de água na nossa cidade. Bom, presidente, um outro problema, assim, que a população tem enfrentado em relação às lajotas, a recolocação das lajotas nas vias. Dá o vazamento, o Samae vem, por exemplo, conserta, só que daí a empresa que prestava esse serviço teve um problema judicial junto ao Samae. E como é que está essa situação e quando começa, recomeça, vamos dizer assim, esse serviço aqui na cidade, presidente? Então, realmente, esse problema já vem se arrastando há um tempo, por questões judiciais, administrativas, e hoje inicia a nova empresa, tanto de reposição de lajotas como a de manutenção da rede. E, com certeza, Moisés, a gente acredita que, em breve, nós estaremos aí minimizando esses problemas causados pela ausência do município nas vias públicas da nossa cidade. Presidente, é importante que a população colabore também ligando e informando esses pontos de vazamento, qual que é o telefone, o contato, como é que a população pode, então, solicitar o serviço do Samae? Primeiro que a população deve consumir a água do Samae, é uma água tratada dentro dos padrões internacionais. A gente pede que consuma, consuma com moderação, mas que consuma. A gente não vai pedir para economizar água, e sim consumir a água do Samae, e o Samae está fazendo a sua parte em fornecer essa água. E a gente pede para que a população, identificando algum problema, Moisés, ligue no 115, que é um número que a população registra e que recebe o feedback do Samae de Blumenau. Tá certo. Obrigado pela informação, pelo esclarecimento para toda a população aqui de Blumenau. André Espezim, diretor-presidente do Samae, esclarecendo nessa entrevista aqui para todo o estado de Santa Catarina a situação aqui do abastecimento do fornecimento de água para a cidade e também desse importante serviço de recolocação das lajotas nas vias que têm que ser abertas, né, devido a alguns vazamentos que acontecem aqui em Blumenau. Volto com vocês aí no estúdio.